Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. E aqui a gente vai falar tudo de como você se recuperar melhor e se preparar para o próximo treinamento, para a sua próxima atividade física. Como fazer isso? E por que o Neymar não faz isso direito e acaba sendo responsável por muitas das suas lesões? E que a imprensa acaba protegendo ele mais uma vez. Mas vamos ao que interessa. Segue o vídeo até o final e compartilha para quem você se preocupa com a saúde. Bem, vamos lá. Aqui o Mbappé deu uma entrevista dizendo que é importante dormir e comer bem depois dos jogos para se recuperar e se preparar. E depois a imprensa toda ficou alvoroçada, porque qualquer pessoa que todo mundo sabe que come mal e dorme mal é o Neymar. E aí ele teve que justificar. Olha que loucura, hein? Mas você estava falando do Neymar? Por que foi? Ele poderia estar se referindo a qualquer... Você está falando do Neymar? E ele teve que, para preservar o clima, dizer... Não, era um recado geral para todos, que é importante comer e dormir bem. Isso foi depois do jogo da derrota na Liga dos Campeões do PSG, do time do Mbappé, para o time alemão, que é excepcionalmente bem preparado fisicamente. E no jogo do Campeonato Francês, logo em seguida, o Neymar torce o tornozelo mais uma vez. Já foi na Copa do Mundo, já foi... Aí você pode falar que foi da entrada, ele sofre a entrada o tempo todo, mas você vai verificar que existe sim uma fragilidade, é o mesmo tornozelo, o mesmo lugar, roupimento do ligamento. Só que, curiosamente, depois do jogo do Bayern, está aqui o nosso querido menino jogando pôquer numa noitada, porque ele gosta de jogar pôquer, porque ele gosta de se divertir à noite, porque cada um faz, como dizem alguns jornalistas, alguns ex-jogadores também, cada um faz o que quer à noite. Você imagina eu fazendo atendimento psicológico depois de uma noitada bêbado, por exemplo? Eu acho que esse argumento tem que ser refletido, mas vamos lá. Ele, depois da declaração do Mbappé, foi visto jogando pôquer numa noitada, e aí, no jogo seguinte, torcer o tornozelo vai ficar três, dois, três meses fora. Então, parece que o anjo da guarda do Mbappé tinha alertado. Mas vamos ao que nos interessa. O que é preciso fazer para a recuperação? Então, as melhores medidas para a recuperação física de atleta é hidratação, especialmente com bebidas isotônicas, para repor o que foi perdido na atividade física. Então, trabalho de hidratação na sequência. Alimentação adequada, especialmente uma atenção com proteínas, para a recuperação muscular. Alongamento e liberação miofacial. Um fisioterapeuta, um massagista, para prevenir e fazer a recuperação da estrutura muscular. Isso aqui ajuda demais logo após uma partida, uma atividade. Crioterapia. Fazer os banhos de gelo e compressas frias para reduzir processos inflamatórios, o que faz com que a musculatura se prepare para o próximo esforço, o próximo trabalho, o próximo treinamento, dependendo do que está se fazendo nos treinamentos. Porque se costuma treinar de um jogo para o outro. Compressão muscular, com roupas de compressão, para reduzir inchaços, diminuir dores, ajudar esse processo de recuperação de tecidos, por exemplo. Descansa adequado para permitir recuperação muscular. Então você vê todo esse processo de prevenção, e aí tem essa coisa do descanso, que você não faz na mesa de pôquer, tá? Só para avisar que não existe na literatura descanso adequado jogando cartas. Sono de qualidade, e isso significa dormir cedo, que também não se faz campeonato de pôquer de manhã. Ok? E prática de atividades de baixa intensidade, novamente vem o yoga como grande atividade, cientificamente comprovada, atividades para recuperação, para alongamento, para soltura do corpo. Ok? Isso aqui são os que as principais evidências científicas apresentam para os atletas, para uma recuperação, para facilitar. Porque não é só a recuperação entre jogos, tá? Para quem não conhece direito a rotina de um atleta, a recuperação entre treinos. Porque daí você está mais apto a trabalhar melhor o seu próximo treino. Tá bom? Medidas após uma lesão. Veja que quando você se machuca, ou quando você está dolorido, não muda muito. Descanse e evite movimentos. Use compressas de gelo ou calor. Aqui o calor depende do que o médico indicou, depende do tipo da lesão. Na maioria das vezes vai trabalhar com gelo após 48 horas. Use uma bandagem, proteção para a parte lesionada. Não fica saindo, dançando, indo para carnaval, nada disso, tá? Eleve a área afetada, mantenha o pé para cima. Se você está com o pé machucado, você não sai para dançar, não abaixa o pé, não vai para a mesa, tá? Você mantém o pé repousado de preferência alto para ajudar na recuperação. Fazer os exercícios de fisioterapia, alimentação novamente com bastante água. Eu vou falar só da alimentação depois. Para quem não sabe, pouca gente sabe disso, além da questão da psicologia, eu tenho pós-graduação em nutrição, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de alimentação porque ela é importante. Evite atividades físicas intensas. Se você está lesionado, tome os medicamentos que o médico prescreveu e durma para auxiliar a recuperação. O que a gente pode falar da alimentação? Consumir alimentos ricos em proteínas, que eu falei para vocês, como carne, peixes, ovos. Eu indico especialmente as leguminosas. Consuma alimentos ricos em vitamina C, ajuda bastante na recuperação de tecidos, como frutas cítricas, kiwi. Consuma alimentos ricos em vitamina A, porque ajuda também na formação. Então, frutas verdes, salada, cenoura, abóbora. Consuma alimentos ricos em ômega 3. Aqui o pessoal fala muito do peixe, sardinha. Eu acho que a linhaça e a chia dá conta, tá? Para você. Evite alimentos processados, açúcar, gorduras, né? Para não inflamar. Então, aqui entra a carne, tá? Então, por isso que eu evito falar das carnes e laticínios nos outros, porque a carne e ovos e leites ajudam no processo inflamatório. Então, eu evitaria. Beba bastante água de novo. Água, 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 né? E considere tomar suplementos vitamínicos, já que você precisa de vitamina C, vitamina A para conseguir. Ok? Então, aqui você tem o que a ciência fala para a recuperação muscular, para a recuperação entre treinamentos. Ah, mas é o que a ciência tem de sólido e comprovado. Agora, o que você pode ver é que se você não auxilia nesta direção, e tem uma direção, e você vai na direção contrária, você fatalmente está facilitando alguns problemas acontecerem recorrentemente. Entende? Quando eu digo a pessoa é responsável pela sucessão de machucados, porque você está permitindo a porta aberta. Se você sempre deixa a porta aberta e entra algum intruso, você tem responsabilidade por deixar a porta aberta. pensa sobre isso, repasse esse vídeo, essa análise, para outras pessoas que precisam entender um pouquinho melhor sobre sua recuperação e ajudar. Lembra disso, compartilhar coisas positivas. Um abraço, até mais.